Música 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 Sem mais delongas Cara, chegou muito rápido Isso aqui foi uma compra Que eu fiz na Black Friday Olha que foi uma Black Friday De verdade Ooooooo Cadê? Corta aqui também Cortar pra lá né Não em direção ao meu corpo Pra me cortar Corta Mano Olha pra isso E ai galera Meu novo Óculos Da Oakley Mano Olha pra esse óculos Então é isso ai galera Vamos abrir essa parada Vai fora Vou mostrar de outro ângulo agora Que vai ficar da hora Vamos abrir esse óculos agora Olha ai Vou mostrar a caixa pra vocês ai Tem um monte de coisinha escrita Veio aberto ó, ta violado Ai que delicia Vamos ao que importa Mano Mano Esse óculos é muito gringo Olha isso gente Bom Veio aqui também As paradinhas aqui ó Tear off Tear off Tear off Isso aqui é São umas lâminas Deixa eu mostrar pra vocês Essas lâminas A gente coloca no óculos Em dia de chuva Pra proteger a lente E ai quando ficar tipo É Acumulando lama Na lente Você quando estiver andando Você puxa uma lente Pra fora Pra poder Continuar com a visão limpa E vamos tirar o óculos logo né mano Cara Olha esse óculos galera Olha Esse óculos Muito da hora Muito gringo Deixa eu tirar essa panela aqui Ok Ok entendeu Veio o tear off Veio essa Esse paninho pra você botar o óculos dentro né Veio essa case aqui Não sei se chama de case Chama de necessaire Muito top Vamos ver ela aqui Ó É isso ai ó A gente fecha ela Tem alguma coisa aqui dentro Tem um bolso Manual de instrução Pra que eu vou precisar No manual de instrução Pra um óculos mano Um óculos de capacete Não sei Cara que bolsa maneira né Então vamos ver o óculos direito Galera Pesquisei muitas coisas sobre esse óculos Antes de comprar Já tinha visto ele Quando eu comprei ele Comprei ele no site oficial da Oakley Enquanto eu esperava chegar E eu Olhei mais sobre ele na internet né E descobri algumas coisas que eu vou dizer pra vocês No review Então galera seja bem vindo A análise do óculos Oakley Airbrake Fazer comparação Do Airbrake Com o 100% Por que? Porque é o óculos que eu tenho Né O outro óculos que eu tenho E além disso É um óculos muito utilizado Pela galera do Downhill Esse aqui é o modelo da 100% Strata Né A 100% Tem 3 principais modelos Utilizados por Downhill Também pro Motocross Que é o Strata Esse aqui que é o mais simplesinho Depois vem o Akuri E além do Akuri Tem o Racecraft Que também O Racecraft também tem esses Outriggers né Nas laterais Então vou começar falando sobre o óculos Airbrake Da Oakley Nem as diferenças que ele tem Em relação aos outros óculos Né Do mercado Antes eu vou botar aqui na cana Pra vocês verem Verem melhor O elástico Os óculos rigas dele Agora a parte de cima Parte de baixo Parte lateral aqui ó Partinho inteira Show de bola Agora vou mostrar o 100% que eu tenho aqui que é o Strata como eu falei Esse óculos Esse óculos ele era tudo preto na maçã dele Eu que pintei ele Personalizei Quem tem um óculos simples assim E me perguntar O que que eu fiz pra poder pintar O que que eu fiz pra pintar Essas partes brancas eu fiz com o LickPap mesmo Cara LickPap É isso mesmo Né Reproduzi né Esses pontinhos Né Em relação ao óculos que já tem no mercado do 100% Que é todo assim cheio de flocos né E é isso Agora vou mostrar a parte aqui Lateral A parte de cima Comparando aqui ó A parte de cima Frente A parte de baixo Vou cortar um pouquinho aqui no meu rosto Não tem problema não Porque eu quero focar nos óculos Beleza Então Vamos começar Falando as diferenças que esse óculos aqui da Oakley tem Em relação aos outros óculos do mercado Primeiramente Em relação ao 100% eu gosto muito desse óculos Eu gosto do campo de visão que tem nele Bem amplo Primeira vez que eu usei em 100% Gostei muito A primeira coisa que me chamou a atenção não foi É... A estética dele Foi realmente o campo de visão que você tem Que é bem amplo em relação aos outros óculos Mais baratos que a gente usava por aí Eu usava um Gaia MX Né Então ele Bem maior o campo de visão Então a principal diferença do óculos Airbrake Em relação aos outros do mercado É a facilidade que a gente tem em poder tirar a lente Trocar a lente Tirar a lente para poder limpar Ou realmente limpar a armação por dentro Que as vezes por dentro da armação É aqui Fica acumulado com terra As coisas assim... Poeira Então... Como é que é o sistema deles? Vocês percebem que eles tem aqui ó... Uma trava Esse pininho vermelho Com dois lados tem Você simplesmente precisa puxar pra baixo e levantar Do dois lados Puxa pra baixo e levanta Ok? Após fazer isso... Eu vou mostrar esse ângulo aqui Após fazer isso... A lente praticamente tá solta Aí tem um pininho aqui... Você consegue ver? Esse pininho aqui... Aí por trás... Você bota o dedo ó... Já era... Já soltou a lente Tá aqui... A lente solta aqui... Então a principal diferença... É essa aqui... Como é fácil você trocar a lente... Do seu óculos... E vamos falar um pouco sobre a lente também... Você percebe que essa lente... Ela não é chapada... Reta... Como todos os óculos são... Na maioria dos óculos são... Ela é bem côncura assim... Né? Essa lente aqui ó... Olha como é que ela dura... Olha a diferença do 100%... E esse óculos aqui ó... Olha o som que faz... Um plástico... Tá vendo? É um plástico... Aqui parece que é uma... Tipo um acrílico... Quase um vidro... Então... Essa lente aqui... Ela... É feita de um material chamado Plutonite... Plutonite... Plutonita em português... Né? E o mesmo material... Utilizado pela SWAT... SWAT é a tropa de elite da polícia americana... Né? Que a gente vê muito em filme... Outros diferenciais que eu vou falar pra vocês agora... Muito bacana... É que esse óculos aqui... Ele... Praticamente é todo desmontável... Né? Esse óculos é todo desmontável praticamente... E por ser desmontável... Você pode personalizar o óculos como você quiser... Essa parte aqui... Se chama... Outrigger... Out... Rigger... Né? Como eu falei um pouco antes... Esse Outrigger... Ele é removível... Então... Se você quiser... Você pode trocar esse Outrigger... Tirar... Tirar um... Tirar os dois... E botar de outra cor... Você pode comprar... De outra cor que você quiser... E personalizar o teu óculos... Vamos dizer que você tem o óculos dessa maneira... Com esse esquema de cores... E você tá enjoando já... Da... Do esquema de cores... Para não precisar comprar outro... Você pode simplesmente comprar... Os Outriggers de outras cores... E mudar a aparência do seu óculos... Ou... Além disso... Você pode até trocar o elástico, cara... O elástico também sai... O elástico fica conectado aqui... No Outrigger... E você pode comprar o elástico separado... De outra cor que você quiser... Da Oakley... Né? E... O Outrigger... E o Outrigger... Então você pode trocar... O elástico... O Outrigger... E a lente... Botar uma lente espelhada... Então eu vou botar aqui... Para vocês verem aí... Tá vendo aí? Esse óculos aí... Vocês percebem que é o mesmo óculos que o meu... Mesmo a mesma esquema de cores... Só que o... O dono do óculos aí... Trocou a lente... Né? Botou a lente espelhada... Vermelha... E também trocou o elástico... Com o elástico vermelho... Né? Bacana demais... E sobre os Outriggers... Olha eles aí... Que eu falei para vocês... Né? Os Outriggers... Né? Como é que são comercializados... Vem... Vem esse saquinho aí... Né? E tem diversas cores diferentes... Que você... Botar no teu óculos... Né? Então cara... Esse... É um diferencial muito grande... Que eu... Que eu achei... Né? Do... Do... Airbrake... Não só a aparência... Que é diferente, né? Mas... Esse sistema que você pode... Você pode... Personalizar teu óculos... Cara... É muito da hora... Muito... E uma outra coisa interessante... Que eu não falei ainda... Mas vou falar agora... Né? Que além de trocar... Os Outriggers... O elástico... E a lente... Né? Você pode... Transformar o óculos... Num sistema de... Roles... De... De rolo... Né? Que é pra quê? Como vocês estão vendo aí no vídeo... Vocês conseguem... Tirar os Outriggers... E botar os rolos... Né? Que substituem os Tear Offs... Tem essa... Cordinha pra você puxar... Né? Que... Ele... Faz esse sistema rodar... Né? Pra manter... O teu campo de visão... Sempre limpo... Cara... É muito maneiro... Vou botar os óculos... No capacete... Pra vocês verem... Como é que fica a estética... No capacete... Beleza? Vamo ver o número 100%... Que eu sempre usei... Aqui... 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 Lembrando... Que esse modelo aqui... É o Strata... Né? O Strata... E ele foi personalizado... Para mim mesmo... Originalmente... Ele é tudo preto... Né? Tudo preto... Vou botar em mim... Pra vocês verem... Pra vocês verem... Como é que fica... E aí... Rapaz... Vou virar de lado... Pra vocês verem... E agora... Pra finalizar... O airbrake... Bom... De frente... Agora... Um pouco mais de longe... Pra vocês verem melhor... E é isso aí galera... Esse foi o unboxing... Do óculos... Do óculos... Airbrake... Oakley Airbrake... Junto com a análise... Então... Vou ter... Unboxing e análise... Ao mesmo tempo... O vídeo... Vai ficar um pouco grande... Provavelmente... Vou diminuir o máximo possível... Mas... Espero que vocês possam ter gostado... Se você ainda não é inscrito... No canal... Que você possa se inscrever... No canal... Deixa o like aí... No vídeo... Para ajudar o nosso trabalho... No YouTube... Né? Espero vocês... No próximo vídeo... Aí galera... Né? Qualquer dúvida... Que vocês tiverem... Pode deixar aí... Nos comentários... Diz aí... O que vocês acharam... Qualquer dúvida... Que vocês gostaram mais... E aí... É isso aí galera... Eu estou muito feliz com o óculos... E... Vamos para o rolé... Vocês vão ver daqui a pouco... No rolé... No próximo vídeo... Valeu galera... Bye que...